Bom dia, eu peço permissão para retirar a máscara, dado que estou aqui na tribuna. Presidente, deputados, deputadas, aqueles que nos veem e ouvem, tem uma frase que eu repito muito aqui nessa tribuna, da polonesa revolucionária Rosa Luxemburgo, que a liberdade e a democracia são fundamentalmente o direito daqueles que pensam diferentemente de nós. Eu quero começar esse meu pronunciamento lembrando o valor da liberdade, da democracia, sobretudo no respeito à diferença. Faço isso em nota de solidariedade aos professores e professoras da Faculdade de Direito, da Universidade Federal do Ceará, onde eu me formei. As professoras Sinara Mariano, professora Beatriz Xavier, professor Gustavo Cabral, professor Felipe Braga, professor Newton de Menezes Albuquerque, meu contemporâneo. Esses cinco professores são injusta e covardemente achacados, assediados, vitimados agora com processos administrativos movidos por seus pares em clara, em clara perseguição política ideológica. Mais que isso, são alvo de ações de indenização. Tudo isso porque ousaram discordar da direção daquela faculdade, ousaram discordar do professor imposto como reitor, que também era daquela faculdade imposto porque não foi eleito, não foi votado, teve uma vergonhosa votação junto a seus pares, junto à comunidade, mas este governo autoritário que é, apontou a si mesmo, em clara intervenção contra o sentimento universitário, o dirigente da Universidade Federal do Ceará. Os professores, Gustavo, Felipe, Newton, Sinara e Beatriz, agora perseguidos porque ousaram, vejam só, recorreram ao Ministério Público Federal, um direito que assistam a qualquer cidadão brasileiro para reparar, para reparar danos à legalidade administrativa. Direito, portanto, a qualquer um na sociedade brasileira. É absurdo que numa casa que se ensina direito, o direito seja utilizado para perseguir. A boa lei é a lei que resguarda o conteúdo de justiça. A boa lei é aquela que é veículo, sobretudo, para o valor justiça. Nós aprendemos isso desde muito cedo. A manipulação do direito como instrumento intimidatório, persecutório, para fazer silenciar, para perseguir desafetos, para perseguir opositores, isto não é cultura das democracias. Quem faz isso ou quem se acomplicia a esse tipo de postura, mais que nada, revela o seu próprio tamanho. Aqueles que perseguem agora, os professores da faculdade de direito a que me referi, revelam o seu tamanho, revelam a sua estatura moral e política, revelam o seu tônus autoritário, pequeno, medroso e covarde. Eu diria aos professores perseguidos, não se amedrontem, não silenciem. As dezenas de notas de solidariedade que vieram primeiro dos discentes, do próprio curso da faculdade de direito, da adúlfice, do sintúlfice, das juventudes, do antes, ou seja, toda essa solidariedade que vocês receberam, ampliaram, sobretudo, o grande valor que vocês têm na luta pela democracia. E eu queria dizer àqueles que são os perseguidores, aqueles que se acovardaram, vocês não serão esquecidos. Esta onda de autoritarismo vai passar, mas nós não esqueceremos o que vocês estão fazendo agora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.